Os mais populares, não é? Que são mais populares. Olha aqui o gato que entrou na conversa. Bem-vindo. Olá, Máximo. Estás boba? Prazer em ver-te. Nós e os verões. É verdade. Encontramos-nos no ano passado. Acho que também foi assim por agosto, não é? É verdade. E viemos aqui trocar algumas ideias, não é? É verdade, é verdade. Olha, começava por perguntar a tua experiência. O que é que tu tens notado de diferente na área imobiliária, em relação ao marketing digital, especialmente? O que é que tem mudado, o que é que tem evoluído? Tanto técnicas que tens utilizado tu, como tua marca pessoal, para comunicar para o mercado imobiliário, como o mercado imobiliário. Como é que ele está atualmente e, em relação ao digital também, como é que está e o que é que poderão fazer? Até eu diria que, cada vez mais, o marketing de conteúdo tem havido uma evolução incrível no marketing de conteúdo em relação à mediação. E o marketing de conteúdo pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito por Facebook, através de artigos partilhados. Pode ser feito no próprio YouTube, através de vídeos também partilhados. Pode ser feito no LinkedIn. Enfim, utilizar uma série de meios. E hoje em dia, digamos que uma das coisas que tem evoluído imenso é o WhatsApp. O WhatsApp, a nível dos grupos. Imagina que eu posso criar um grupo de investidores que estão interessados em saber notícias sobre o mercado português. Convido-os para estar no meu grupo do WhatsApp e partilho conteúdo relevante para eles. E esta forma de comunicar constantemente com o meu público, principalmente com algo que seja relevante e útil para ele, vai trazer, talvez não vendas imediatas, mas com certeza que vai trazer vendas a médio e longo prazo. Há que apostar muito nisto. E acho que a mediação imediária já percebeu. Até porque o ciclo da mediação imediária está a começar a mudar. E aquela questão de vender já, de comprar já, vai alterar um bocadinho. E quando alterar, quem se posicionou como especialista, como alguém que percebe através do marketing de conteúdo, a nível digital, por exemplo, em uma das situações, poderá ganhar esta batalha. E agora sou eu que te faço uma pergunta a ti. Estamos no verão, fala-se do it do verão. E então o que é que são os it, o que é que são as novidades no digital do verão? No marketing digital, até quando se muda de ano, fala-se muito. Agora para 2020, o que é que vem aí? Se nós fizermos bem o base, é o essencial. É claro que as coisas vão mudando e temos que acompanhar. Talvez das áreas que têm mudado mais, silenciosamente, despercebidamente, tem sido o Google My Business. E aqui do ponto de vista mais da agência, não é? O Google My Business tem ferramentas incríveis. Eu recomendo que entrem no Google My Business, a ferramenta é gratuita, e deixa configurar uma série de situações, nomeadamente, é possível já comunicar por chat para o Google My Business. Ou seja, hoje em dia, como estava já a falar um bocadinho, e financiaste agora e há um bocadinho na nossa conversa, os grupos do WhatsApp, que lá fora são muito bons para poteciar os clientes, como para a comunicação que se utiliza para outro tipo de fins. Ou seja, é importante nós termos um canal de conversação em tempo real, o chat. Se é o WhatsApp, se é Messenger do Facebook, se é Messenger do Instagram, não interessa. É onde está o meu potencial cliente ou com o que eu quero comunicar. E portanto, se alguém vai ao Google pesquisar por uma agência nas suas imediações, se calhar quer falar também por chat. Portanto, eu recomendo também que ative esta opção, ela é gratuita. Dá para fazer publicações como se fosse o Facebook, portanto, são as fotos 360 que dentro do My Business podem ser publicadas e podem ser trabalhadas nas redes sociais no Facebook e pode ser criado o chamado Tiny Planet, que é a foto vista de cima. E depois, aquilo que tu disseste, que é fundamental, que é publicar conteúdo. É uma jogada a médio e longo prazo, como em qualquer área profissional. As coisas levam anos a construir-se uma marca. E portanto, produzir conteúdo é a melhor forma. Tu és um excelente exemplo disso, tens produzido conteúdo já há muitos anos. Não foi de dia para a noite, as coisas levaram tempo. Tanto dá para a angariação como para a venda, dá para as duas situações. Segmentar para investidores imobiliários. Eu posso segmentar para investidores imobiliários, por exemplo, em Paris. Boas férias. Partiza bem, para a família. E vemos-nos para o ano. Se calhar nos para o ano. Com os ites do verão, eu não sei onde, mas há algures do verão. Este negócio é um negócio de pessoas para pessoas no digital também. Ok, é isso mesmo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.